Vamos lá Iana, primeiro em velocidade normal avaliação do seu vídeo, tá? De borboleta. Voltar agora, vamos ver em velocidade reduzida. Slow. Modulação lateral, transição. Voltar agora e dar uma avaliada, né? Vamos lá. Opa, passei muito rápido. Opa, vamos, 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 vamos. Primeiro, né, não pegou direito, porque a filmagem não era esse o objetivo, mas a sua ondulação lateral, posição do seu corpo, muito boa, tá? A gente tem que melhorar a potência da pernada para essa ondulação lateral cada vez ser melhor. Sua transição está cada vez melhorando mais, saindo de lado para a posição de barriga para baixo. Posição do corpo boa, subida na água, primeira abraçada, entrada na água. Então, detalhe maior aqui, por que eu peço para você sempre olhar para frente? Por causa dessa descida que dá no seu corpo aqui, ó. O teu corpo, ele apresenta uma forma não tão hidrodinâmica, ou seja, você está descendo demais o peito. E isso faz com que aumente um pouquinho a sua área de atrito na água, tá? Então, você percebe que teu corpo, ele, na trajetória, ele fica meio ondulado, tá? É natural no borboleta, né? Então, a gente tem que reduzir isso. A gente percebe que na hora que você entra a mão na água, ó, você entra a mão na água, você força demais aqui, ó, você força demais o peito para baixo, tá? Ó, ou seja, sua mão fica nesse ponto aqui ainda e o seu corpo adquire esse formato, beleza? Andando um pouquinho com a filmagem, um cotovelo alto, uma mão bem posicionada, uma mão bem firme, um cotovelo alto aqui, bacana, ó, tum, tum, tá? A mão certinha na água, pegando a água, tranquilo? A gente vê o formato da musculatura, temos que tomar cuidado nessa descida que você dá com o peito, porque aqui, ó, o ombro força demais, essa região sua aqui força demais. E é exatamente aí que você teve aquela pequena lesão ao final do ano, a gente pediu de treinar, tá? Opa, passei um pouquinho mais rápido o vídeo, deixa eu voltar de novo, volta um pouquinho. Então, vamos lá, cotovelo alto, cotovelo alto. A gente quer agora que o corpo vá para frente, certo? Então, o objetivo é fazer com que o cotovelo aqui, ó, o cotovelo fique alto nesse ponto e a trajetória da mão seja para trás, correto? Para pegar água. Aqui dá uma pequena queda, tá, no seu cotovelo. Não tão grande, se tem melhorado bastante, mas esse é o ponto que eu quero mais atacar. Essa queda do cotovelo que acontece aqui, ó, a gente tem que tentar evitar ela ao máximo, ou pelo menos atrasar ao máximo que pode. Porque você vê que, teoricamente, teria que estar alinhado esse cotovelo, ele deveria estar um pouquinho mais para cá, tá? Ele deveria estar alinhado ombro, cotovelo e mão, tá? Opa, deixa eu fazer de novo, o traço foi muito mal feito. Vamos lá, ombro, cotovelo e mão. Bom, e você vê que o cotovelo está muito para trás, ó, o cotovelo está muito aqui, ó, muito para trás. Ele deveria ter sido estabilizado e se mantido um pouquinho antes na abraçada. Nesse ponto aqui, ele deveria manter, ó, você fixar um ponto aqui no cotovelo, fixar e fazer com que sua mão viaje mais rápido que o cotovelo, tá? Então, a mão tem que ir mais rápido e o cotovelo, ele tem que ficar fixo aqui, tá? O cotovelo, ele tem que ficar fixo, um ponto fixo aqui, ó, beleza? Puxada, cotovelo um pouquinho para trás, a gente precisa melhorar, e potência para trás. Nesse momento que eu falo para você, a cabeça, ela tem que ir para frente, tá? Eu prefiro, para a entrada da mão acontecer melhor, que essa cabeça aqui, a direção do olhar esteja um pouquinho mais à frente, no seu caso, tá? Porque, ó, percebe que você balança um pouquinho a cabeça. Eu vou dar uma ampliada aqui, ó, percebe, ó. Ó, você está finalizando a abraçada lá, não está pegando na imagem. Você está saindo da água, você, ó, olhou para baixo e olhou para frente, tá? Essa balançada de cabeça aqui, que não é bom, que eu falo para você, que você tem que manter, ó. No final da abraçada aqui, ó, você vai finalizar, ó, ó, ela finalizou a cabeça. Olha, percebe que a cabeça vai dar uma pequena olhada para baixo, aí entra a mão na água. Entrou a mão na água, o peito, de novo, afundando demais. Perceba como isso pode sobrecarregar demais a região aqui do seu ombro, tá? Forçar demais, dá uma... O Rafa usa esse termo, né? Dá uma impingência no seu ombro que machuca, tá? Demais. Perceba como que está o teu corpo, ó, forçando, tá? Essa posição está forçando muito para baixo. A gente quer que o corpo vá para frente, tá? Não que force para baixo. Principalmente com o ponto de apoio aqui, ó. Você coloca um ponto de apoio aqui na mão, tá? E força o seu corpo para baixo. Isso é muito ruim, tá? O que vai acontecer é que vai... O teu ombro vai forçar demais aqui, ok? Olha lá o cotovelo. Nessa que você está respirando, o cotovelo já cai antes, ó, percebe? Antes, na tomada anterior, o cotovelo era mais alto. Agora que você respira, que é natural, quando a gente respira no borboleta, sempre é muito mais difícil, tá? É uma respiração, ela é diferente do crawl. Então, ó, cai o cotovelo muito mais rápido, ó. Percebe, ó? Olha só aqui o cotovelo, ó. Tum, tum, caído, tá? O cotovelo deveria estar nessa posição aqui, ó. Tum, tum. Com a mão aqui, ó. Correto? Beleza? Então, na hora que você respira, perceba que você está caindo demais o cotovelo. É natural nos nadadores de borboleta, tá? Mas tem que se minimizar o máximo que se pode. Ó, agora, que você não respirou, o cotovelo, ó, se permaneceu um pouquinho mais. Olha o desenho dele aqui, ó. Um pouquinho mais alto, tá? Essa posição do corpo, que é a que a gente busca, tá? A gente quer fazer com que o corpo vá para frente. O objetivo do corpo não é para ir para cima, para baixo, para cima e para baixo, tá? O objetivo do corpo é nadar, estar o mais paralelo com o nível da água e o objetivo da puxada, essa puxada que você está dando aqui, é para trás, para que o corpo possa ir para frente, tá? Esse é o objetivo. Entrou na água, agora, ó, vai respirar, ó, o cotovelo. Ele já está mais reto aqui, nessa primeira parte da abraçada. Quando você não respira, ele está mais nessa posição, certo? Com a mão aqui, ó. Aí o cotovelo já cai, ó. Perceba aqui, ó, tum, tum, a mão aqui. Olha o cotovelo aqui, nesse ponto aqui caído. O quadril sobe, tá? Poxa, Vlad, o quadril subiu, legal, ótimo. Estou nadando bem, todo mundo, todo treinador fala, sobe o quadril, levanta o quadril, ondula forte. Só que perceba que o teu corpo na água começa a tomar uma posição que não é hidrodinâmica. A gente não quer isso. Quanto mais ondas acontecem no seu corpo, mais as lâminas de água vão entrar em conflito. E isso vai gerar muito atrito, o atrito que a gente chama de atrito de forma, tá? Existem dois tipos de atrito. O atrito de vácuo, que é um atrito que não pega aqui, mas é numa região atrás do corpo. O atrito frontal, esse atrito aqui que todo treinador pede para manter uma posição de flecha. E o atrito de forma. O atrito de forma é em relação ao formato que o corpo adquire na água, tá? Quanto mais você altera as lâminas d'água, fazendo com que o seu corpo fique de uma forma ondulada, mais você dá atrito de forma, tá? A busca pela perfeição da natação é manter um corpo bem alinhado e bem reto na água, tá? Por isso que você utiliza também os trajes, não somente para diminuir o atrito da pele, mas também para manter um corpo muito mais firme e estável para que não dê tanto atrito de forma. O que a gente quer é que você não desça tanto o peito, não suba tanto o quadril. A gente quer fazer você nadar à frente. Por isso que a cabeça não pode ficar mexendo para frente, para baixo, para cima, tá? Ela tem que se manter estável a cabeça. Mas percebe, olha como força aqui o seu ombro, tá? A gente tem que melhorar bastante isso daí. Resumindo, subida do cotovelo na hora que está respirando principalmente, tá? E manter o corpo mais no nível da água. Vou passar bem rápido agora para a gente avaliar por frente. Por frente é bom, hein? Pela frente. Voltando rápido, 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 rápido. Vamos pegar a imagem só para a gente avaliar a tomada da frente. Entrada na água, vamos lá, ó. Movimento para dentro. Fechou bem a mão. Só que olha aqui, ó. Vou aumentar aqui. Perceba como a sua perna está afastada aqui, ó. Seus joelhos estão afastados. Principalmente na batida para baixo, ó lá. Perceba, na hora que você bate, ó. Os dois pés, tá? Uma perna está aqui, outra perna está aqui. Olha a distância que tem entre os dois. Não pode, lembra, forçar joelho bem contra joelho. Mantenha uma perna estável e bem contraída para você conseguir o quê? Uma estabilidade e uma propulsão maior. Entrada na água. Entrou na água. O corpo está descendo demais, tá? Acredito que essa é a última abraçada. Deixa eu ver se é a última abraçada. Era a última abraçada. Vamos ver uma abraçada anterior. Só porque aí fica melhor. Vamos lá. Então voltou, opa, de novo. Perdão, entrou na água. Percebe? O seu corpo vai lá para baixo, ó. Vamos dar uma aumentada aqui, ó. O seu corpo, ele está indo para baixo aqui, ó. Percebe? Eu vou fazer, então, ó. Entrou na água, ó. Para baixo. Para baixo. Para baixo. Não pode acontecer isso, tá? Para fora. Agora, nesse momento, o cotovelo tem que ficar alto aqui, né? Vai ter que ficar aqui nesse formato, com a mão aqui. Com a mão aqui. Certo? Vamos ver. Olhando de frente. Nossa, aí, Vlad, o cotovelo está legal. Só que a gente tem que pegar e olhar de lado, tá? Olhando de lado, aí a coisa não fica tão boa assim. Porque o cotovelo não sobe tanto. Se olhar de frente. Por isso que a natação, ela tem duas, não. Ela tem até, na realidade, são três dimensões. Olhar pela frente, pelo lado, tá? Para você ver a posição do cotovelo. E também por baixo ou por cima, para que você tenha uma posição melhor de visualização do cotovelo. Tá? Finalização. Próximo da coxa. O finalzinho indo um pouquinho para fora ali, tá? Mas o principal é esse chute, ó. Percebe? Olha como que está. No finalzinho da pernada, olha só quanto que afasta a sua perna. E isso é treino de core. É o treino que você tem que fazer com a Ju, lá no trabalho físico. É o treino que você tem que fazer também de consciência corporal na hora que está nadando. Natação é mecanização de gesto motor. É mecanização de gesto desportivo. A gente treina fisicamente fora d'água para manter a musculatura com tônus bom, tá? Mas a gente tem que pensar dentro d'água para manter o gesto esportivo bonito. Ou seja, a mecânica de nado acontecer de uma forma boa. Todo mundo procura apenas potência muscular, ganho aeróbico, ganho anaeróbico. Na natação é um pouco diferente. A potência muscular é importante, o ganho anaeróbico é importante, o ganho aeróbico é importante. Mas as pessoas não percebem que quanto mais rápido ela anda, ou seja, ela se desloca na água, mais a água responde com atrito. Na realidade é o quadrado da velocidade. Se você vai para frente com 2 metros por segundo, a água responde para você com o quadrado. Ou seja, 2 elevado a 2 responde com 4 de atrito. Se você aumenta 1, uma velocidade, ou seja, de 2 você vai para 3 de velocidade, a água te responde com o quadrado de 3. Ou seja, 3 vezes 3 é igual a 9. Então a gente tem que melhorar, nós temos que melhorar a potência aeróbica, potência anaeróbica, potência muscular, força, flexibilidade. Mas o principal é reduzir o atrito na água. O objetivo da natação para se desenvolver é reduzir atrito. Ganhar força, subir no cotovelo, eficiência técnica, mas também reduzir atrito. E para isso é importante que a gente tenha o corpo bem firme, no caso aqui os dois pés próximos, que além de ganhar potência muscular, diminuir o atrito. Tá ok? Beijinhos e treina bem, hein?